Ah, p***, aqui vamos de novo. Gosto assim, quando tá soltinho, tá ligado? Quando tá soltinho, eu gosto, mano. Vamos lá, vamos lá. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, irmão Závio. Tranquilo? Tranquilo, irmão. Vai falar o seguinte, velho. O kit de bengala aí foi arrebentar o branquinho aqui, o branquinho bateu a mão no volete, aí que o branquinho bateu a mão no volete, ele bateu o pé no acelerador, ele bateu o pé no acelerador, esse daqui caiu de boca na bengala. Eita, p***. Ele mordou. Caralho, que p*** é essa? Aí peguei e parei o carro, p***. Caralho. Mas aí, o que aconteceu? Você bateu de frente, porque você amassou tudo. Ah, não, isso é que... Eu não sei o que aconteceu não, p***, tava na boate. Pode crer, então você quer só reparar só essa amassada aqui? Não, p***, não tá nada amassado aí não, é problema no cabeçote, só que ele tá pegando só 240. Problema no cabeçote? Ixi, velho. Vou dar uma olhada aqui, irmão, mas deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual é o problema. Tô vendo que a frente tá quebrada. Deixa eu fazer um orçamento aqui pra você. A lataria também da esquerda aqui também tá quebrada. Tranquilo. É, acho que é só a parte da frente mesmo, tá ligado, velho? Deixa eu ver aqui. Ô, mano, sai de cima de um carro aí, tá ligado, tio? Oi? Em cima do carro aí, tiozão. Caralho, tá todo se requebrando aí, caralho. Dança na rua, p***. Caralho, velho. De boa, irmão. A parada é a seguinte, mano. Fazendo todos os cálculos aqui que foi ensinado pra mim na escola básica, vai ficar em torno de uns 14,700 essa frente sua, velho. Quanto? 14,700. Pera aí, deixa eu ver, pera aí, deixa eu pensar aqui comigo aqui. Pensa aí. No meu orçamento, deixa eu ver aqui, pera lá. Quanto que é? Tá muito, cara. Abaixa essa frente aí pra 1.500. 1.500? Ô, que de bengala, vem cá. 5 com 5 dá 8, né? Mais 8 dá 3. Que que é? Mais 3 dá 7, né? Aí então, se jogar 7 com 8 dá 1, né? Que que vocês tão falando, mano? Dá 8. Ó, vou falar o seguinte, eu gostei de vocês, tá ligado? Que vocês têm, aparentemente, amizade um com o outro aí, tá ligado? Uma amizade diferenciada. Isso aí, é. Isso aí, tá ligado? Calma, calma, porra. Calma, calma, caralho. Calma. Já que vocês têm uma amizade de boa aí, mano. Vou arredondar pra vocês aí por 3zão, mano. 3zão. Vou consertar 3.000, hein? Ô, mecânico. Hã? Eita. Ô, mecânico. Tipo assim, para fazer um acordo aqui, pô. Faz um acordo. Hã, calma aí. Deixa eu ver. Qual que é o acordo? Dá o papo, dá o papo, mano. Tipo assim, é... Uma mamadinha aí paga, pô. Uma mamadinha? Tá me tirando, caralho? Porra, olha lá. O cara lá que gosta, mano. Aí não tem o que fazer, não, tio. Pô, mecânico. Tem nada contra, não. Matinho o caralho, moleque. Era o meu dinheiro, pô. Ninguém vai ouvir não o mecânico. Ninguém vai ouvir não o mecânico. Mano, vamos lá, vamos lá. Vou arredondar pra você 2.500, aí eu vou me meter o pé logo já, mano. Vocês estão metendo louco, velho. Não, pô. Mas 2.500 tá caro o caralho. Que 2.500 tá caro o caralho? Eu vou chamar outro mecânico então, mano. Vou meter o pé. 2.500, vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Pô, mas aqui é só um problema na topa do cabeçote, só. É, irmão. Mas aí que a mecânica tá falando aqui, tá ligado? Que tá quebrado a frente, mano. Que que cê sabe? Vai, 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 mano. Boa. Não esquenta ou não? Eu acho que eu tô sendo abusado aqui, pô. É, né, pô. Acho que eu tô sendo abusado. Você já tá sendo pelo cara ali, mano. Vão logo. 2.500 a safe aí. Boa, 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 boa. Que boa. Aí, deixa eu consertar aqui, mano. É que isso aqui, tá ligado? Isso aqui é muita escola, tá ligado? Muita prática. Tem que ir consertando devagarzinho aqui. Não, precisa amassar. Pode buscar, mano. Sabe onde eu trabalho? Olha ali na mecânica da dona Lourdes, ali, ó. 6425 rua 708, mano. Ó, mecânico, presta atenção. Ah, tá, beleza, pô. Ó, mecânico. Fala. Pensa comigo. Pensa comigo, mecânico. Fala aí, Kid. É muito barato, mano. Cobra 10 mil, cara. Ah, na real, tipo assim, é porque eu tô... Tem pouca amassadinha só, tá ligado? Se não... Pouco nada, mano. É que tá inteiro o carro, mano. Não tem nem motor quebrado, tem nada, pô. Tá de boa. Caralho, mano. Eu pensei que você tinha tirado a parada pra fora, mano. Que susto, velho. Tá porra, velho. Kid de bengala é perigoso, pô. Kid de bengala é perigoso. Até meteu o pé daqui, mano. Isso é inteirinho que só carro com a um segundo, calma aí. Tá faltando a última pecinha aqui pra dar uma marteladinha de ouro agora. 3, 2, 1, agora e puff. Ih, quebra. Aí, ó. Ô, Kid. Ô, Kid. Ô, Kid, bota... Bota a peça pra fora aí pra ver se você quiser. Ah, bota o caralho, tiozão. Tô metendo o pé daqui, vocês tão metendo louco, mano. Tem trabalho, tem trabalho, tio. É nóis. Valeu, irmão. Se quebrar, chama de novo. Que eu quero o seu dinheiro, seu trouxe. Vai de fora. Ah, foca do caralho, mano. Tô meteu o pé daqui, mano. Tem mais cara, tem mais gente, mano. Esse cara doido, mano. Que porra é aquela ali, velho? De bengala arrebentou com o cara. Ele falou, mano. Caralho, é cada um, filho. Vamos pro próximo, vamos pro próximo, mano. Vamos pro próximo porque eu quero ganhar dinheiro hoje, tio. Peguei pouco agora porque é o primeiro, mano. Só quero sentir como eles estão na pele dele, mano. Mano, tá de sacanagem, velho. Um tal de playboy me chamou. Olha o carro do cara, mano. Olha de onde que eu saí, mano. Olha onde que eu tô. Eu saí lá de baixo, mano. Eu saí daqui, velho. Esse cara tá ferrado, irmão. E aí, irmão, tranquilo? O que que é, pô? Fala alguma coisa, mano. Fica com esse bracinho aí, caralho. A roda tá zoada, irmão. Tô te dando um papo aqui. Se eu já... Sem eu mexer no carro, o senhor já tá me devendo 5 mil reais, de boa? Eita porra. Bom, vim lá da cidade, lá de baixo, né, irmão? Pra te ajudar, né? Eu acho que cada um lava a mão do outro, né, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eita porra, é o caralho, tio. Eita porra, nada, mano. Cada um faz teu pulo. Deixa eu ver, mano. Tá tranquilo. Deixa eu dar uma olhada. É, realmente. Realmente a roda tá ali. E aí, como é que a gente vai ficar? A roda aí fica 2 mil com mais 5, 7, irmão. E aí? 7, hein? Redondo? O que que você tá rindo, tio? É 7 mil, mano. É dos padrão, Tonho. Padrão é meu ovo. Vim lá de baixo, irmão. Vim lá da cidade, irmão. Pra te ajudar, é 5 conto, irmão. Mais a roda, 2. Se não, você chama outro mecânico, fi. Fez eu gastar gasolina. 4? Tá faltando 3, irmão. 4, 4. Eu negocio a 5, então. Então, vou fazer a 5. A 5 quando a gente fecha, vai, a 5. 5 porque a gente é boa, irmão. Passa só mais um aí, valeu, valeu. Tá bonzinho, viu, filho? Tá bonzinho. E se não, nem esse aí, eu vou ficar aqui com a roda. Você tem que chamar outro, irmão. Desliga o carro lá, vai. É pior. Desliga o carro lá, vai. É pior. Tem um retom no seu olho, seu trouxa do caralho, vai. Fica metendo louco aí. Eu vou dar uma mexida na sua rodinha aqui, tá ligado, velho? Se ficar de boa, é só me chamar depois que eu mexo de novo. Pode deixar, Tonho. Pode deixar, viu? De boa. Então. De boa. O cara quer que eu siga o padrão e ele nem segue o RP. Como é que ele sabe meu nome, tá ligado? Aí é foda, né, mano? Pra fazer o que, né, velho? Caralho, mano. O que você fez com essa rodinha sua, hein? Deixaram destruir sua rodinha, velho? Na próxima vez, não deixa os caras meterem louco na sua roda, não, velho. Senão, aí, eu vou ter que vir aqui que tava mexendo na sua roda. É, mano. Complicado. É isso aí mesmo, velho. Vindo da casa do caralho pra ver com esse moleque trouxa do caralho, velho. Aí, irmão. Dá uma olhadinha lá pra nós. Vê como é que ficou. Vê lá, vê lá, vê lá. Agora sim, aí, ó. Agora você poderia me guinchar até a LS. Então, aí sim, aí você paga mais 10 mil. Vou deixar, eu vou dirigir. Demorou, então, é nóis. Acabou, depois eu vou pra casa do caralho. Eu vou te guinchar, sim. Vê lá da casa do caralho. Eu vou te guinchar de graça. Olha as ideias desse cara. Tá achando que é o quê? Um palhaço, porra. Um trouxa. Vocês acham que eu tenho cara de trouxa? Deixa aí nos comentários, mano. Deixa um minuto do vídeo e bota aí. Se eu tenho cara de trouxa, mano. Na moral, velho. Eu acho, eu tenho certeza que vocês vão falar que não, velho. Porque eu sou foda. Tá ligado, velho. Eu não tenho cara de trouxa, não, tio. Eu cobro o que tem que ser cobrado, irmão. Vambora pro próximo aí, que já tem muita gente querendo aí. Tá chegando o negócio. Vambora. Vem, mecânico. Vem, mecânico. O que é isso? O que é isso, porra? Mais um otário pra mexer no carro. Nossa, o cara veio me chamar de chevete, mano. Ô, vou guinchar esse chevete. Se liga, cara. Se liga, se liga, hein. Ó, vou guinchar esse chevete lá pra mecânico. Mano, cabra do meu carro. Mec... Mano, cabra do meu carro. O que que é, irmão? Olha aí, ladrão. Ô, irmão. Se você não sair do meu carro aí, mano. Olha aí, ladrão. Bora. A barada vai quebrar pro teu lado. Vou chamar a quebrada pra descer com cinco cabeças aqui. Dá o papo aí, irmão. O que que é que você tá querendo? Arruma o meu carro aí. Arruma teu carro? Calma aí, mano. Calma aí que... Tem que dar verificada o que que é, irmão. O que aconteceu aqui com essa fumaça preta? Foi o seguinte. Eu tava andando de carro, né? Meu nome é Crebinho Leproso. É, dá pra ver que tá andando de carro, né, mano? Tá de boa, mano. Seu carro teletransportou, e eu caí na... Seu carro teletransportou, véi? Tu é um ET, porra? Ué, mano. Para de ficar mexendo no carro aí, porra. Pode crer, pode crer, irmão. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui como é que tá seu carro. Ele foi pra Marte. Ele foi pra Marte, né, mano? Pode crer, irmão. Então, a parada é o seguinte, véi. Verifiquei seu carro aqui. Realmente ele foi teleportado para outra dimensão, tá ligado? Então, o que que a gente vai ter que fazer? Levar seu carro até a mecânica pra dar uma olhada. Vai ter que guinchar seu carro, mano. Vai ter que guinchar seu carro, mano. Ele tá ruim pra caramba. A gente vai ter que levar lá, vai nós dois lá. Mexo certinho. Pra caramba. Mas eu me chamo, nas hegembras, no jão curo. Não tem outra forma de a gente fazer esse negócio, mas... Kebrim Leproso, tio. E aí, mano? Exatamente, porra. Calma aí. Deixa eu falar pro cara. Chega aí, chega aí, mano. O carro é teu, porra. O que os cara tá querendo falar, cara? Então, Kebrim Leproso, é isso? Você falou? É, mais conhecido como João Duro João Duro, João Duro Vou fazer o seguinte, mano Tem que levar lá, mano, a mecânica, velho Eu não vou nem cobrar pra levar, tá ligado? Mas só o conserto mesmo, entendeu? O cara, o coração é grande, né, mano? Cabe dentro do coração, tá ligado? Agora o daquele cara ali Dá pra consertar, porque a fumaça é branca É paz, tá ligado? É mó paz, velho Mó paz ali, tá ligado? O carro dele, velho Deixa eu dar uma mexida aqui, irmão O seu motorzinho aqui O que que é? Cobra é barato, né? Acho que é barato, você já viu cobrar caro? Não, já vi nada Então pronto, caralho Esse carro aqui é seu? Não, é de outra pessoa, né? É seu ou cabelinho? É seu o carro, mano? O carro foi da desgraça O cara deixa o cara atirar, meu Deus, mano O que é isso, velho? Puta, quebrado Vou fazer o combo pros dois aí Vai ficar 10 mil, mano Vambora, vambora, velho Tá porra aí 10 mil combo, vai, vai, vai 10 mil combo, mano Tô falido, velho Tô falido É 2 mil Então, tá de boa, então, mano Vou fazer o seguinte, então Vou levar o carro do cara ali E já volta aí rapidão, velho Vou levar na mecânica ali rapidão o carro dele Calma aí Calma aí Vamos lá, irmão, vamos lá Vamos lá, vamos lá Rapidão, não volto não, tá ligado, velho Eu não volto não Pode deixar aí que eu pego ali Ele pegar ali de trás Só entra aí, entra aí Eu acho que ele não vai conseguir Ficar lá dentro do carro, não, mano Tá de boa Deixa eu ver aqui Cuidado aí, cuidado aí Cuidado... Não, não, vai dar ruim aí, mano Vocês que sabem, tio Deixa eu ver quem tem a mecânica próxima aqui Aqui, ó Tem uma mecânica próxima aqui Vamos lá, mano Vocês que sabem, fica aí, mano Não tem nada a ver com isso, não, hein, tio Calma aí, calma aí, calma aí Ixi Que que é isso? O cara tá cantando aqui, velho Caralho, mas o que vocês estão fazendo em cima do carro? Calma, parece que é isso Não ficou Agora vem correndo O outro também ficou Agora vem correndo A mecânica é logo ali na frente, né Ah, o que eu posso fazer, né Lugar deles, cair em cima do carro? É aqui perto já Tá chegando já Tem uma mecânica aqui da filial A gente vai dar uma mexida Caralho, mano Eu vou cobrar uns 5 mil desse carro aqui dele, velho Vamos ver o que ele vai falar, tá ligado Chevetão, mano Chevetão 5 mil, tio Vambora Pronto O que que é? Você tem cara de quem come muita mulher Exatamente, pô Mas não é assim que a gente faz A gente faz, tá ligado? Aquele outro estilo, mano Tá ligado? Ah, entendo o seu lado Exatamente, pô Deixa eu dar uma olhada aqui no seu carro aqui certinho Irmão, ó É o seguinte Já deu uma checada certinha aqui, velho Vai ficar pra você redondinho, mano Sem reclamação do transporte Mais o custo 5 pau, mano 5 mil? É, 5 pau, 5 pau, pô Tem um caixinho aqui perto, um caixinho Pô, mano, aí eu não sei, tio É ali na porta Olha lá, na porta Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E ali, olha Deixa eu consertar o carro do cara Já que ele vai pagar mesmo, né, tio? Tranquilo Fala aí, irmão O que que tá pesquisando? Fala aí Aquele carro seu ali tá quebrado, hein, irmão Ah, tá todo fodido, mano Exatamente, mano De lado aqui, mano Só por alto mesmo Foi mais ou menos o 14 pau ali Já, hein, velho Tá maluco 14 mil, quase ou menos Aquele carro ali, mano Tu dá uma olhada mais certa Isso ali Calma aí, só um segundo, velho Não, olha Vou enviar pra você Vou colocar bem aqui na sua carteira Pode botar aí, pode botar aí Pode botar aí, ran aí Do ladinho aí Na bolsinha aí O cara lá ficou lá pra trás Valeu, valeu, mano O mecânico cobrou quanto? Sim, 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 porra De boa Caralho, mais caro que o chevette, cara Caralho, velho Ah, por, o chevette dele aqui é caro, mano Ixi, ixi Ixi Riquinho e mato, mano Eu não sei Aí, ó Ficou certinho Dá uma olhada lá Vê lá Vê como é que foi o seu carro agora, mano Ixi Olha o trito, olha o trito Olha o trito Que bom, né Vende pra mim Boa, boa, chevette é um carrão, mano Aê Tô sem gasolina Aí já não é culpa minha, né, mano Aí Aí, véi Depois eu reboco o seu cartel É um negócio de gasolina, calma aí Bora, bora, bora Ah, pode ir Deixa eu dar uma olhada aqui, mano Ah, não vai ficar 14, não, véi Deixa eu dar uma olhada aqui Eu achei que Achei que tava mais quebrado, tá ligado, véi Como eu falei por alto, né, 14 Vou fazer pra você aí 13,500, véi Eu tenho um código na angelical, véi, mano Que que é? Que que é? Codiguinho angelical, pô Codiguinho angelical? É, pô Que porra é isso? Codiguinho angelical, mano Free Fire Free Fire? Ai, e você tá falando a minha língua, pô Calma De quanto que é esse código? Fala qual é a parada? Esse é o código de 1300 aí, Didi, mano 1300? Você vai ter que me dar Você vai ter que me dar uns 10 codiguinho desse pra cobrir, né? Caralho Chega aqui, chega aqui 10 codiguinho, cadê? 10 codiguinho, irmão Codiguinho de desconto Então você passou aqui o código de desconto Pode crer, aí sim Então você é afiliado da mecânica Pode crer Então você tem desconto, caralho Vamos lá dar uma olhada de novo Pô, se você falar que era afiliado da mecânica, mano Deixa eu ver aqui certinho, mano Pra tu Ele tá achando que ele vai ficar igual a ganhar um desconto bom ainda, deixa ele Mecânico, quanto tempo é que eu vou tirar o limitador ali pra correr mais o carro? Cara, é em torno de uns 28 mil, velho Pega lá que eu tiro Tá, caralho, não tem não, eu vou embora Pode crer e tal, irmão Caralho, que eles são os mais caros da cidade, hein? Carilho É, mano, eu sou um mecânico bom, né, tio? Eu não sou esse pé rapado Pode crer, mano O que você quer? E aí, aí, pô Dá um engenharal aí, pô Tá, mas eu nem te falei o valor ainda, pô Dá o papo então, pô Tá, mano, com o desconto que você tem ali é 25, né, mano? Por cento de desconto 25% de desconto eu faço pra tu por 9 pau, velho 9 pau Caralho 25% Caralho Mas tu vai arrumar mesmo ele, vai ficar, vai quebrar nunca mais Vai quebrar nunca mais, mas é 9 pau, tio Mas e aí, se ele quebrar, daí se eu virar ali na esquina Você pode chegar aqui que eu conserto de novo pra você, irmão Bota o fé, então, bota o fé, então Demorou, então, vai lá, pega a grana lá Arruma aí que eu vou pegar 9 pau, velho Ah, cara Seu truxo do caralho, vai pegar lá, vai, mano, vai Sou arrombado Traz meu dinheiro Mano, se ele vir com 9 reais, eu vou quebrar ali na porra, jogar ele nesse buraco aqui, velho Deixa ele vir com 9 reais pra ele ver, mano Mecânico, se isso aí der ruim, eu vou te entrar ali que sim, velho Pode ir vir, mano, tô falando que esse aqui é seguro, mano Tem blindagem, tem tudo, fi Quando eu não faço minha manutenção, irmão Os caras que com manutenção comigo, vai ficar mais barato ainda do que tem o desconto, irmão Vai ficar de boa Vou lembrar da tua cara, mano Se eu te ver de novo, vou cobrar mais caro ainda, seu trouxa do caralho É isso Pode crer, irmão Valeu Pode ir lá, pode ir lá de boa Ai, sou arrombado do caralho Valeu, garoto, valeu pela grana Valeu, tio Vambora O que é que você falou? Sabe, desgraça, só vim quebrança, você consegue consertar aí? Não sei, não sei, mano É os dois carros ou só um? O que? É os dois carros ali ou é só o seu aqui na frente? Não, só esse aqui na frente Ih, caralho, tá pegando o que aí, tio? Oxe, ixi, dei nem intimidade, você tá pegando a parada aqui embaixo, mano Calma, caralho Oxe, deixa eu dar uma olhada nesse carro seu aqui, mano Nossa, ele deu a do carro Pode crer, mano Esse carro seu tá quebrando muito, mano? Não, só batir na frente Aí é osso, né, mano? Tem que fazer uma reciclagem de pilotagem, pô Senão você vai ficar quebrando esse carro toda hora, né? Você é um baita de um trouxa Vou fazer o seguinte, como esse carro seu aqui é uma opalinha Vou cobrar só três pau mesmo, tá de boa Então, eu tenho um código angelical, pô Você tem um código angelical, mano? De novo esse papo, velho? Qual que é o seu código angelical, mano? Puta que pariu, mano Tem negócio de código angelical Ah, 25% de desconto, pode crer, mano Então vai ficar pra tua aí, mano 1.900, velho Ah, pode crer Tá mentirando que eu vim aqui consertar por 300 reais Com codiguinha 300 Calma, sai de perto Aí, acho que você ia estar certinho aqui E tá, a minha manutenção é diferente dos outros, tá ligado? Ué, 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 ué Ué, sai de trás aí, caralho Vou cobrar mais caro, mano A minha manutenção é diferente dos outros Esse carro seu nunca mais vai quebrar Vai ficar de boa Não quebra, não, não quebra, não Vou terminar aqui, você pode bater na parede aí Que o bicho fica inteiro, filho Intacto Pode crer Ronaldo Fenômeno Olha a cabecinha dele, hein Parece um oráculo mesmo, né, velho Aê, irmão Tá sem gasolina, mano? Putz, onde que tem pó de gasolina aqui? Deixa eu ver, mano Ali embaixo, velho Ali embaixo, velho Ali embaixo Vai ficar sem gasolina aqui, velho Ah, caralho Falou, irmão Falou Vambora, vambora, mano Tem mais um Vamos voltar pra Los Santos, mano Tem muito em Los Santos, velho Vamos voltar pra Los Santos, tá ligado? Caralho Caralho, cara Vai ficar lá em meia hora esperando, filho Negócio de gasolina Que eu não vou voltar, não, tio Vamos lá pra Los Santos Pra gente terminar esse vídeo, velho Na moral, velho Ih, aqui vai dar ruim Com certeza, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá dando alguma coisa aqui, mano Vamos ver, vamos ver Fala aí, fala aí, rapaziada Ah, é esculacho, né Dá papo Moto? É moto, é moto Deixa eu ver, deixa eu ver Sua motinha quebrou? O que aconteceu com sua moto? Não vai me esculachar de novo não, mecânico Não sei Que esculachar o que, pô? Ah, eu bati muito Eu sou pássimo atelotando Eu acho que foi assim, foi muito massa Entendi Entendi Eu acho que é só falta de ônibus no motor, só, hein É só Ah, então, mas se você sabe Por que você me chamou, então, irmão? Pra tu fazer serviço Colocar ônibus no motor, né? Ah, tá, entendi Deixa eu dar uma olhada o que que é Aqui, já te falo, então, mano Só um segundo aí, mano Ele sabe, ele sabe a teoria Mas eu não falo Ah, entendi, entendi Bom da teoria, né? Eu sou profissional Deixa eu dar uma olhadinha aqui certinho Do que que tá faltando aqui Entendi Foi do nada isso aqui? Você não bateu em lugar nenhum? Eu bati em vários cantos Ah, tá Então não é falta de óleo, né? É falta É falta de mão aí, né? Tá ligado? Pra pilotar, tá ligado? Direitinho Tá falando que eu piloto mal, então? Não, não, não O que que é isso? Só tô falando Só que é a moto, tá ligado? A moto exige aí uma pilotagem Então, tô olhando por alto aqui Não é muita coisa, não, pô Só um superaquecimento do motor mesmo Não é falta de óleo É falta de água mesmo Entendeu? Como que você ficou batendo muito Você forçou o motor Então o combustível virou vapor, né? Por isso que tá saindo aqui Olha o cheiro de gasolina que tá Tá vendo? Ó, cheiro Aí tu me escolachou agora, né, mecânico? Na moral Fala aí Me fala Tu tá vendo o radiador dessa moto aqui? Caramba, tá na sua cara Mas você não tá vendo a parada aqui não, tio? Olha ali Essa aqui tem radiador, mecânico Essa aqui também tem, irmão Que moto que não tem radiador, irmão? Que moto que não tem? Uma dafa, uma speed Uma 150 Uma twister Mas isso aí não é moto Isso aí é lixo, pô Tô falando daqui, ó Isso aqui é moto, ó Isso aqui é moto, irmão, ó Isso aqui é moto, ó Isso aqui é motão, tá ligado? É, então Então você é mecânico aqui que você me chamou, então, caralho Caralho Ah, então calma aí, então Deixa eu pegar o óleo pra você lá Calma aí, então É só trocar o óleo, então, né? É minha moto, é minha moto Então, é só trocar o óleo Eu vou lá pegar o óleo Calma aí Deixa eu pegar o óleo Tá num carro aqui, pô Deixa eu pegar o óleo Tá aqui o óleo aqui, ó Tá aqui dentro, aqui, ó No porta-luva, aqui, ó Sempre deixa o óleo aqui no porta-luva, aqui, ó Aquele aqui, ó Vai lá pra casa do caralho, tio Chama outro mecânico aí, pô Pô, quer falar o que eu tenho que fazer, irmão? Tá me tirando? Chama outro mec aí, vai, tio Tem radiador na moto? Eu sei lá que tem radiador em moto, irmão Nem moto eu tenho, cara Acho muito doido que eu use a moto E o cara tá me seguindo daqui a pouco, a vela Ixi, tem mais carro batido aqui, hein? Mais carro batido aqui, mano Mano, eu vou tentar aqui, tá ligado? Agora se vai dar certo Nossa senhora Se der certo, Deus Se não der, a gente joga fora e compra outra É isso aí, mano Provavelmente é isso aí mesmo Calma aí Se pá, é só a parte da frente, irmão Tá ligado? Nossa, como é que... Calma aí, calma aí Já sei, já sei Calma aí, calma aí Sai da frente aí, mula Que isso, pô? O que você quer tá fazendo, tio? Mano, o que que tem aqui, tio? Que eu tô agarrando em alguma coisa Eu não sei o que que é, mano Meu carro tá agarrando em alguma coisa aqui, velho Irmão, sai de trás, mano Você é mula, caralho Será que se reparar ele só não volta ao normal, não? Caralho, é só se for milagre do santo, né, mano? Não tem nem como tá de cabeça pra baixo Deus tá comigo Que isso, velho Eu vou tentar levar um pouquinho pra rua ali, mano Calma aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí Aê, aê Calma aí Caralho, deu ruim aqui, mano Dá pra pegar isso, não, tio Que isso, porra? Que isso, mano? Esses tiros, velho É tiro, é tiro, é tiro, é tiro, é tiro, é tiro Tiro, tiro É tiro, é tiro Caralho, é tiro, é tiro, velho Hum, vou ficar ali, é o cara, tá dando mó tiroteio lá, mano Certo, doido, tio Pipocu meu ali, mano Foi ajudar o cara, não deu não, tio Deu certo não, mano Mano, então é isso aí Espero que você gostar do vídeo Deixa o like, compartilha, mano Consigo ganhar uma graninha aí hoje Então, semana que vem, talvez eu faça um videozinho melhor, mano Esse aqui eu gravei muito rápido, tá ligado? Ficou mais ou menos aí pra vocês, de boa? Então deixa o like, valeu, falou Até amanhã Continuação da nossa série, que tá muito top, mano Não perde amanhã, não, tio Valeu, falou E fui, bando de trouxa